TV Beira da Lagoa no ar. Você que estiver vendo aí, não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber as nossas comunicações e dar um like agora porque aí já chama a atenção de outras pessoas, né? Eu estou aqui hoje entrevistando um artista, um ativista, um político do movimento social alagoano e um poeta, autor da música Beira da Lagoa, Antônio Severino, bem-vindo à TV Beira da Lagoa, meu velho. Boa tarde, Bolinho, felicidade, muito prazer, obrigado, obrigado. Estou um pouco acanhado porque não tenho costume. Deixa que essa também, sabe? Eu conheci-la há pouco tempo, sabe? Mas sei que ia desenrolar. Me vergonhadinho também, pô. Me vergonhadinho. É por isso que eu não mexo com computador, nem com imagem, assim, eu tenho um Face, mas eu me comunico pouco. Eu tenho, assim, eu tenho muita coisa para querer colocar na imagem, mas não sei colocar também e tenho vergonha, pô. Estou meio vergonhado. Severino, muitos anos a gente aqui, né? Nasci de criado aqui na Pue. Verdade, muito verdade. O que é que você vê de desenvolvimento da nossa comunidade nesse tempo todo, cara? É, o desenvolvimento na comunidade é o quintal cultural, pô. O que sempre foi, né? As crianças sempre foram aqui pra gente. Prioridade, né, velho? A gente sempre teve esse respeito, esse trabalho pensando no desenvolvimento, né? Porque a gente fala que quer ir estudar na universidade, né? A galera pensa que é brincadeira da gente, né? Mas a gente está falando sério. Verdade, Bolinho, Rogério. Eu digo Bolinho, porque Bolinho me fez lembrar também quando ele falou do Pivete, porque Bolinho era o nosso palhaço Bolinho, que é o nosso palhaço Bolinho, que abre as ideias da nossa geração, que vai abrir de outras gerações. E quando a retratada da nossa pivotada, que a gente sempre batalhou pela melhoria dele, do pensamento dele, a liberdade de expressão dele, de tudo, foi quando a gente também abriu aqui.